Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, depois de desaparecer do VEDA Tô de volta, comecei a gravar VEDA pra vocês esse mês, porque eu tava toda em férias e aí eu queria aproveitar esse mês Acabou que não deu, fiquei corrida por causa das coisas do Chá Revelação E aí o mês foi passando, a minha cunhada veio pra cá e eu sumi daqui do YouTube Estou de volta agora, dia 24 já, tô gravando esse vídeo E é isso, hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas comprinhas pro Chá Revelação As comprinhas do meu Chá Revelação, que será domingo agora Hoje já é quinta-feira e domingo eu vou fazer o meu Chá Revelação Então eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz Essas coisas eu comprei lá na 25 de março, a minha cunhada veio e a gente foi lá Espero muito que vocês gostem, não esqueçam de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação desse vídeo do canal Se inscreve aqui embaixo nesse botãozinho vermelho pra tá fazendo parte da nossa família E não esquece também de me seguir lá no Instagram que tá passando aí na tela Então assim, tem muita coisa, eu não vou enrolar muito Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, porque tem muita, muita coisa A decoração que eu aluguei já vem com tudo incluso Vem cortina colorida azul e rosa, vem bandeja azul e rosa Vem as mesas provençais brancas e vem os itens de decoração no tema Eu aluguei, eu quis de alugar já pronto pra ficar mais fácil A minha cunhada vai tomar conta de tudo Do Chá, ela que vai decorar e tudo mais E aí eu só comprei coisas por fora que a gente quis incrementar E docinhos, essas coisas pra fazer as lembrancinhas e tudo mais Mas é isso, eu vou começar mostrando pra vocês agora Então vamos lá começar Vou começar mostrando uma compra que não foi na loja que eu comprei as outras coisas Foi uma loja separada porque a gente, como eu ia comprar em grande quantidade Eu quis procurar uma loja que vendesse bem barato Na loja que eu comprei os TNT estavam 1,80m E aí nessa loja eu encontrei por 1 real Eu comprei 15 metros de cada, ó Comprei o rosa bebê Comprei 15 metros, paguei 1 real no metro E comprei o azul bebê Comprei 15 metros, olha, essa cor aqui E aí esses TNTs são pra gente colocar na mesa Pra mesa não ficar lisa, sabe? A gente comprou eles pra eles ficarem na mesa em cima E aí a gente vai misturar entre rosa e azul E aí em outra loja separada eu comprei o bichigão Eu paguei um absurdo no bichigão Porque a gente depois chegou em outra loja E o bichigão tava por 5 reais O mesmo bichigão, do mesmo jeito E minha cunhada quase que me mata Mas aí eu já tinha comprado Eu fui lá nessa loja porque eu já tinha procurado em muitas outras No mesmo dia e não tinha encontrado E assim eu queria muito bichigão E aí me indicaram essa loja que é a Riso Embalagem de Festas Essa loja aqui fica lá na 25 também E aí eu comprei o bichigão por R$33,90 Então não sei se vai dar pra vocês enxergarem Mas foi R$33,90 o bichigão Ele vem naquele saquinho transparente E ele é assim, ó Ele fica bem grandão Vou deixar uma foto passando aqui pra vocês E aí eu fiz esse aqui, ó Que é todo de interrogaçãozinha branca Ele é assim normal, simples mesmo E aí eu paguei esse absurdo, gente Absurdo Teve também essas duas nuvens de EVA Que eu queria muito nesse estilo Pra colocar nas cortinas que vai ficar Embaixo do painel de bexiga Eu queria muito umas nuvenzinhas E aí as que eu vi tava muito caras E aí eu não comprei lá na 25 Eu comprei aqui perto de casa Numa loja de festas que tem Eu comprei uma rosa e uma azul Que é própria pra achar revelação Ela é feita de EVA mesmo Paguei R$4,98, ó Tem a azulzinha Que é essa daqui Atrás ela é assim Mas vai ficar assim, ó Na parede Comprei a azulzinha E comprei a rosa, ó Que é essa daqui E aí a rosa vem com o lacinho aqui, ó Bem simples Essa daqui eu comprei aqui numa lojinha mesmo Agora eu vou passar pra loja Que eu comprei a maioria das coisas Que foi na Kamikado É uma loja bem conhecida lá na 25 Muita gente compra lá E eu vi vários vídeos aqui no Instagram No YouTube De gente que comprou as coisas lá Então eu vou passar pras coisas de lá Foi o resto Eu comprei tudo lá Eu vou começar por esses martinelos aqui, ó Que tem da marca Fimi também Mas eu comprei essa marca mais baratinha Que é a marca Doce Doce Ó, eu comprei o azulzinho Não sei se tá dando pra vocês verem Mas ele é azulzinho A gente comprou pra colocar lá na mesa de decoração Pra ficar umas coisinhas a mais Porque já vai ter os docinhos Já vai ter o bolo Mas aí a gente quis colocar umas coisinhas a mais Pra ficar lá na decoração mesmo A gente comprou um saquinho do azul Aí a gente vai colocar nos palitinhos E deixar lá em cima da mesa Comprou um azul e um rosa Rosinha também, rosinha com branco Comprou esses dois Aí a gente comprou também Pra colocar nos tubetes Eu comprei Acho que 60 tubetes Depois eu mostro pra vocês E aí tinha que ter alguma coisa Pra colocar dentro, né Então eu comprei essas balinhas aqui Eu queria muito pôr M&M's Mas tava muito, muito caro E eu comprei essas balinhas Que é mini bala sabor tutti-frutti Colorida e aromatizada artificialmente Eu comprei três pacotes da Azul Que vem 500 gramas em cada, ó Comprei esse azul aqui E lá a moça me falou Que cabe Dá pra 10 tubetes Um saquinho desse Então como são 60 tubetes Eu comprei três do azul E comprei três do rosa Que também é a mesma quantidade Deixa eu mostrar pra vocês Ó Comprei três do rosa Pra gente colocar nos tubetes Que vai dar lembrancinha também E também comprei uma coisa Que eu queria muito, muito Que desde que eu soube Que eu ia fazer essa revelação Eu falei que eu ia comprar Que são as plaquinhas Pra tirar foto Eu tinha visto até pelo Mercado Livre Mas lá tava muito baratinho Eu paguei Eu não sei quantas plaquinhas vem Mas eu paguei R$6,90 Nesse pacote Eu vou abrir aqui Vou mostrar pra vocês as plaquinhas Que são essas assim, ó Eu queria muito no tema De chuva de bênção Mas não tinha Só tinha de ursinho assim Então vieram dez plaquinhas Muito fofas Tudo em azul e rosa Aí veio assim Agora as titias terão trabalho Veio também Eu quero ser a próxima mamãe, ó Essa daqui Veio a opção É uma menina Veio a opção Eu já sabia Então assim Veio várias plaquinhas legais Veio várias, várias, várias Vão dez plaquinhas E vai dar pro pessoal Tirar bastante foto E tudo mais Comprei também Um saco de jujuba Que a gente vai colocar Nas vezes dos convidados Nas vezes dos convidados Eu queria colocar Tipo uma rosa Alguma coisa Pra mesmo não ficar Em cima sem nada Então a gente teve a ideia De pegar uns potinhos Que tá ali Eu já vou mostrar pra vocês Que é Tipo um suporte pra bexiga E dentro dos potinhos É Pular jujubas Então eu comprei um saco Eu acho que vou ter que comprar outro Porque eu acho que só um não vai dar Mas esse aqui é um quilo Só que eu acho que vou ter que comprar Outro saco de jujuba E aí eu já mostro pra vocês Quais são os potinhos Que eu tô falando Compramos também Duas caixas de doce Pra decorar a mesa A gente tava achando assim Que deveria ter bastante doce Em cima da mesa Porque fica mais bonito A decoração E foi ela que teve a ideia E aí a gente comprou Duas caixas desse doce aqui Que eu não conheço Mas o pessoal aqui já conhece Todo mundo já viu Tem em toda festa Que é esse nome aqui Teta Bell Doce de gelatina Sabor de coco Com cobertura de chocolate branco Vem 50 unidades Nessa caixa E é uns docinhos assim Parecendo umas trufas Eu comprei o branco E comprei o tradicional Que é o preto Vem com 50 unidades E aí a gente comprou Uma caixa de cada Copo descartável Eu não comprei De cor rosa e azul Pra usar na festa inteira Eu comprei mesmo Só pra deixar lá Na decoração da mesa Porque como esses Colores é um pouquinho Mais caros Eu quis comprar Os brancos mesmo Normal E aí a gente comprou Um pacote de rosa E outro de azul Pra decorar a mesa Pra ficar lá Durante a festa Pra ficar bem no tema A gente comprou um rosa Eu não comprei o rosa bebê Eu comprei esse rosa bem pink Que eu quero que fique Dando contraste Assim entre as cores Rosa claro Rosa escura E tudo mais E aí a gente comprou O azul também Vem 50 unidades Eu acho É Vem 50 unidades Em cada E aí eu só comprei Um pacote Daqueles ali Aí quando for Na hora do bolo Eu uso eles Comprei também Pra ficar lá na mesa Decorando E pra comer o bolo Os coloridos também Os pratinhos Eu comprei 50 unidades De cada 50 Azul E 50 rosa Eu peguei esses aqui Tem 50 E peguei 50 rosinha Também Pra ficar em cima Depois pra comer Eu comprei Branco mesmo Normal Aí de copo Descartável branco Eu comprei Um pacote Que vem com 100 E aí com aquele Vai dar 200 copos Eu acho que é o suficiente Comprei esse branco Mesmo normal Acho que é 200ml Eu acho Ou 100ml Guardanapo Eu não comprei colorido Porque como já tem os pratinhos Já tem os copinhos O guardanapo Eu comprei branco mesmo Porque é mais em conta Eu comprei 6 pacotes Com 50 guardanapos cada E aí eu comprei Dessa marca aqui Papelo Não sei se é bom Mas eu comprei 6 pacotes Desses aqui Que vai dar 300 unidades Os garfinhos Como é só pro bolo Eu comprei 100 unidades Eu comprei Esses branquinhos Também Pequenininhos Tá vendo Branquinho Simples mesmo Porque como As cores já tá Tudo muito colorida Eu quis dar Um contraste Pra também não ficar Tudo tão rosa Tudo tão azul Pros salgados Eu comprei Esses pratinhos aqui Eu comprei bastante Porque Eu acho que vai gastar Bastante deles Eu comprei Esses que tem Tipo uma bordinha Assim ó Pro salgado Não ficar caindo E ficar aquela coisa chata Aquele prato rosa Sabe Eu comprei Esses assim São compridinhos E dele eu comprei Deixa eu ver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Comprei 100 unidades Porque como é bastante salgado O que eu encomendei E aí eu comprei 100 unidades Esses pratinhos Branquinhos Pros salgados Os tubetes Eu falei pra vocês Que eu comprei 60 Entre rosa e azul Então eu comprei 30 rosinhas Ó O saquinho Vem com 10 E eu comprei Desse compridinho Ó Tem um bem menorzinho E eu comprei Do maiorzinho mesmo Tubete normal Comprei rosa bebê E comprei azul bebê Também 30 unidades 30 unidades Do azul bebê Esse azulzinho aqui Ó Lindo E aí comprei Os adesivos também De pôr no tubete Lá não tinha muita opção Na verdade só tinha esse É Que é Tem a roupinha de menino No adesivo Tem a roupinha de menina Tem Interrogaçãozinha azul e rosa Bem simplesinho Vem 30 30 adesivos Em cada cartela E tá estourando a luz Mas ó É assim ó Lindo Bem variados Eu comprei Duas cartelinhas Tá vendo ó Acho que dá pra vocês verem De bexiga Eu comprei 300 bexigas Comprei 150 azul E 150 rosa Eu comprei o tamanho 9 Que é pra pôr no painel Comprei o rosinha Comprei 3 pacotes do rosa Eu comprei sobrando Porque eu tive medo De a gente ficar sem as bexigas Porque você vai encher Aí estoura Tudo mais Mas o painel Vai menos bexiga Só que a gente Preferiu comprar 3 pacotes de cada 3 pacotes Rosinha E 3 pacotes azul Deixa eu mostrar pra vocês A marca é Grand Fest A gente comprou 3 rosa E 3 azul Esses aqui E aí comprei As bexigas Que eu falei pra vocês Que vai ficar na mesa Dos convidados Junto com o suportinho Da Jujuba Essas bexigas Já são mais caras Foi bem carinha E eu comprei Com 25 unidades Vem 25 no pacote É mais ou menos A quantidade de mesa Que eu vou colocar lá Acho que eu vou colocar 20 mesas Mais ou menos E tem entre bexigas Rosas e azul Porém As bexigas Desse Vem com interrogaçõezinhas Não sei se dá pra vocês Verem aí Mas vem com as interrogaçõezinhas E aí quando encher Ela vai ficar cheia De interrogação Vou colocar uma rosa Numa mesa Uma azul e outra E comprei os kits Do balãozinho Que vai ficar na mesa Dos convidados Com a Jujuba Que eu falei pra vocês É o suportezinho Paguei R$4,98 Com 10 E aí eu comprei Dois pacotes 20 suportezinhos E eu abri um aqui Pra vocês verem Como que é Que nem eu não conhecia Minha cunhada Que falou Que ia fazer assim E aí a gente Foi procurar E encontrou Ele vem em duas partes Vem o plásticozinho Descartávelzinho E vem um papelão Embaixo E aí coloca assim Tá vendo Mais ou menos Desse jeito As Jujubas Vai dentro E aqui tem um buraquinho Onde vai ficar a bexiga Assim em cima da mesa No dia que a gente Decorar Vou mostrar tudo pra vocês E aí os convidados Eu acho que Eles só conseguem Pegar As Jujubas No final Eu acho Porque Quando tirar o balão Eu acho que com o balãozinho Não tem como Eu não sei como Que funciona isso E eu deixei o melhor Por último É uma coisa Que eu achei bem interessante Eu não imaginava Que eu ia encontrar lá A gente também Não tinha marcado Pra comprar Só quando chegou lá Que a gente viu E decidiu comprar Que é um Não sei como Que chama isso aqui Que tá o pozinho Dentro da cor Né Ele explode E aí sai Cheio de pó Dentro Com a cor Do sexo Lá na loja Minha cunhada Que escolheu A moça Explicou pra ela Como que Identificava o sexo Como que identificava O pozinho Que tem aqui dentro E aí ela já até Riscou Já Passou uma caneta Pra eu não ver É aqui que tá falando Se é menino Se é menina E aí ele vem assim Todo decoradinho Azul e rosa Com menininho Com menininha Tá vendo E aí esse lacre Assim Eu acho que é o que Estouro na hora Tá aqui o pozinho Como ela riscou Não tem como Que eu ver Então eu não sei O que que tem aqui dentro Mas aqui tá O sexo do nenê E é isso Acabou as comprinhas Foram essas As compras Pro meu chá revelação Comprei bastante coisa Embora que a decoração Já tá alugada Já a gente Já alugou Uma decoração Que tem tudo Que a gente vai precisar Mas aí a gente Quis dar uma incrementada Comprar algumas coisinhas E já aproveitar E já comprar Os descartáveis também Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam De clicar em gostei Pra me ajudar Na divulgação E eu quero No dia do chá revelação Gravar todos os preparativos Pra vocês No Na decoração Que eu aluguei Vai vir um bolo fake Aí a gente vai decorar Tudo muito bonitinho Quero assim Gravar bastante pra vocês Se eu não conseguir Gravar sozinha Eu vou pedir alguém Pra gravar pra mim E aí na hora da revelação Eu quero gravar vlog Pra vocês Então assim gente Eu tô muito ansiosa Já é domingo agora Falta apenas Quatro dias Pra eu saber O sexo do bebê E assim Eu tô a milhão Mas espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de clicar em gostei Pra me ajudar na divulgação E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos